Prece diante da manjedoura, Emmanuel Senhor, diante da manjedoura em que nos descerra o coração, ensina-nos a abrir os braços para receber-te, não nos relegues ao labirinto de nossas ilusões, nem nos abandones ao luxo de nossos problemas, vimos ao teu encontro cansados de nossa própria fatuidade, sol da vida, não nos confis às trevas da morte, fortalece-nos o bom ânion, reaviva-nos a fé, induze-nos à confiança e à boa vontade, tu que renunciaste ao céu em favor da terra, ajuda-nos a descer com o supremo bem para sermos mais úteis, tu que deixaste a companhia dos anjos sábios e generosos por amor aos homens ignorantes e infelizes, auxilia-nos a estender com os irmãos mais necessitados que nós mesmos, o tesouro de luz que nos trazes. Defende-nos contra os vermes da vaidade, ampara-nos contra as serpes do orgulho, conduze-nos ao caminho do trabalho e da humildade e reconhecidos à frente do teu berço de luminosa esperança, nós te rogamos, sobretudo, os dons da simplicidade e da paz, para que sejamos contigo fiéis a Deus, hoje e sempre. A CIDADE NO BRASIL